Não importa o quanto eu ande, eu sei que não consigo ver Já não sei mais quem eu sou e nem sequer podem me ouvir Vou seguir, eu sei que vou buscar meus sonhos com fervor E o amor é o motivo que me leva a persistir Essa é uma história que nunca mudará seu decorrer Pois jamais serei tão bom e nunca alcançarei o que há em você Mas se você me permitir o som da sua voz eu ouvirei Você verá, nosso futuro vai mudar Corra e agarrir Vou viver e a entender que estou lutando E aqui vou vagar e buscar o destino que ainda irei ver Tudo o que precisou você achou no recanto Mas por doer ao caminhar você me observou E mais uma vez vamos levantar e ver o que pode se ter Respostas buscar Vamos ir mais além